Olá meu amigo, minha amiga, que bom estar com você aqui neste sábado, que para nós cristãos é o sábado santo, não se trata de sábado de aleluia, isso foi uma coisa que entrou na cultura, mas isso não diz respeito a nós cristãos, é o sábado santo, o sábado do silêncio, é o dia em que nós nos reunimos com Jesus e vamos para o túmulo com ele, é o dia em que Jesus permanece no túmulo, então por isso vamos silenciar o nosso coração neste sábado, vamos viver esse dia com toda a dignidade de oração, vamos ser orantes com Jesus e aí depois, a partir do final da tarde do sábado, aí sim é a hora do aleluia, porque toda a igreja se reúne para celebrar a vigília pascal, que é a celebração mais importante de todas as celebrações da igreja, é como a gente costuma dizer, a vigília pascal é a mãe de todas as vigílias, é a celebração por excelência na igreja católica, então nós rompemos o silêncio da quaresma e nós voltamos a cantar com toda alegria o glória, o aleluia que tinha sido silenciado também volta com toda a força para nossas celebrações e nós pudemos cantar com toda a igreja e proclamar que Cristo ressuscitou, a partir de hoje à noite na vigília pascal, nós comemoramos a ressurreição de Cristo e a igreja se alegra porque esse é o mistério da nossa fé, São Paulo nos dizia que se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, a nossa fé seria vã, porque a nossa fé se firma na ressurreição, por isso é que a celebração de hoje é festiva, é celebração da luz, aqueles que habitavam nas trevas viram uma grande luz e nós somos esses, nesse tempo de pandemia de coronavírus, esse é o dia de nós renovarmos a nossa esperança, é o dia em que nós vamos proclamar, Cristo ressuscitou, a morte não pode vencer ninguém, a escuridão não pode ter a última palavra, Cristo é luz e nós brilhamos com ele e ressuscitamos com ele também, então vamos viver esse dia de hoje até o início da tarde, até o final da tarde em profunda oração e silêncio e à noite nós nos alegramos e comemoramos a vitória sobre a cruz, a vitória sobre a morte, então eu convido você a participar da celebração da vigília pascal pelas redes sociais da sua paróquia que você encontra todos os horários lá no site da arquidiocese de Teresina ou nas redes sociais Feliz Páscoa a todos!